Havia um nosso tio, da parte da minha cunhada, que diz que lhe deram um tiro e que ficava sem fala não sei quantos dias, o tio Arturio diz que ia namorar para uma rapariga, era do lado da minha cunhada, portanto do lado do meu marido, mas eu ouvia o meu avô contar isso, dizia que ele ia namorar e portanto os nossos avôs, o avô do meu marido e da minha cunhada, ela também se deve lembrar, diz que eles eram dali de cima e tinham brandas e emberneiras, então ele diz que ia daqui para a branda e que ia para o monte, claro, e que saiu o lobo e ele que lhe deu um tiro mas não o matou, então diziam que quando davam o tiro e não o matavam que era pior e o lobo diz que veio atrás dele, agora aqui já não me lembro bem, se ele vinha de lá para cá, ia daqui para lá e quando chegou e que se meteu à cama e que esteve não sei quantos dias sem falar, com medo que ele apanhara o lobo, eu já ouvia contar. E aí E aí